Olá gente, sou a doutora Priscila Pereira, sou médica dermatologista, especialista em cabelos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre três cuidados que são muito importantes para que você tenha aquele cabelo lindo, com brilho, aquele cabelão que você tanto quer. Então vamos lá, presta atenção nesse vídeo. É muito importante a gente ter os cuidados adequados com o cabelo. E isso inclui a rotina mesmo de lavagem, utilizando o shampoo, o condicionador adequado, utilizando pelo menos uma vez na semana uma máscara de hidratação. Se por acaso estiver muito corrido e você não conseguir fazer a hidratação com a máscara, pelo menos utilize ali aquelas ampolas capilares. Essa você pode aplicar ali entre o shampoo e o condicionador na hora do banho. E vai uma dica muito importante para quando você for utilizar a máscara ou a ampola capilar, utilize antes um shampoo que é um shampoo de limpeza. Ou seja, que tem um surfactante potente. Esse shampoo vai deixar a carga do seu cabelo mais negativa. Dessa forma vai absorver muito mais a super ampola capilar de recuperação, a máscara de hidratação, do que se você tivesse utilizado um shampoo, às vezes sem o surfato, um shampoo com uma limpeza menos agressiva. Então sempre que for hidratar, dê preferência para um shampoo de limpeza mais potente antes da hidratação. Também é importante, um cuidado fundamental para os seus fios, para o seu cabelo, é você ter muita atenção para o couro cabeludo. Eu vejo muita gente se preocupar muito com a fibra capilar, se o fio está quebrando, se o fio está seco. E pouca preocupação em relação ao couro cabeludo. Mas para quem quer um crescimento do cabelo, um cabelo saudável, quem quer controlar a queda, é o contrário. Então é no couro cabeludo que está a fábrica que produz o cabelo. Então a gente tem que voltar nossas atenções para o folículo e fazer tudo o que puder para que ele produza da melhor forma possível, para que não falte nutrientes e condições para que tenha essa produção adequada. E o terceiro cuidado, que é muito importante você ter com o cabelo, que aí já vai gerar uma qualidade melhor ali da fibra. Se você está observando que o seu cabelo está mais opaco, não tem tanto brilho, está muito danificado quimicamente, utilize óleos. O óleo de coco é um dos principais que eu gosto de utilizar, tanto na máscara de hidratação, mas também algumas vezes orienta as minhas pacientes de aplicarem antes do banho. Então 30 minutinhos antes, aplica o óleo da orelha para baixo, deixa agir no cabelo uns 30 minutinhos e remove. Quando você faz isso, um pul que tem a carga negativa vai agredir menos o seu cabelo, não vai deixar ele com aspecto tão ressecado. O óleo de coco, ele entra na fibra capilar, ele nutre o córtex. Você pode utilizar o óleo também na máscara de hidratação, vai dar uma turbinada na sua máscara. Então capriche nos olhos se você está sentindo o cabelo mais ressecado. E é muito importante a gente quebrar um pouco desse receio que eu observo em muitas pacientes do uso do condicionador. Como eu falei, o shampoo tem a sua função, ele é muito importante, mas o condicionador também é indispensável. A gente não pode trocar o condicionador por uma máscara. Hoje em dia, vendo essa tendência, essa não aceitação das pessoas em relação ao condicionador, até muitas indústrias têm feito máscaras condicionantes. Que aí, tudo bem, acaba tendo essa função de hidratação, mas também fecha a cutícula, condiciona o fio. Mas as máscaras profissionais, muitas vezes elas têm a ação de abrir a cutícula, de colocar o nutriente para dentro. E não se preocupa de finalizar. Nesses casos, você perde mais da hidratação, então a sua hidratação não vai ser tão potente. E o resultado, às vezes, não vai ficar tão bonito, porque você não fechou a cutícula. E ela, quando está fechada, é que o nosso cabelo tem brilho, fica com aspecto mais saudável. Gente, então, muita informação útil nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. incorpora isso para a sua rotina de cuidado, para o seu dia a dia, que você vai ver como vai fazer diferença na qualidade e na saúde dos seus fios. Se você gostou desse vídeo, se quer mais informação, assim, de qualidade e confiável, se inscreva aqui no canal. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho